Oi pessoal, como vocês estão? A gente espera que vocês estejam bem. E para comemorar os nossos primeiros mil inscritos do YouTube, a gente vai fazer um vídeo respondendo os comentários que vocês deixaram ao longo desse período aqui para a gente. A gente está muito feliz por ter alcançado os mil inscritos, por ter juntado essa comunidade. E aí a gente vai fazer um vídeo respondendo os comentários aqui, porque é uma das coisas que deixa a gente mais feliz, com mais energia aqui para continuar produzindo conteúdo aqui para o canal, são os comentários de vocês. Obrigado. Obrigado quem se inscreveu no canal. Só abriu agora um monte de coisa. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, da gente respondendo os comentários, já deixa o seu like, que aí a gente vai entender que você gostou, que mais pessoas gostaram desse formato, e a gente vai fazer mais vídeos assim. Bom, então vamos lá. O primeiro comentário da Tereza Cristina, que falou assim, como o terreno bom está muito caro, um sobrado aproveita melhor o terreno. Esse comentário da Tereza foi num vídeo que a gente fez, sobrado versus casa-terre, e aí a gente deixou lá algumas vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de construção. E aí é claro que num sobrado a gente tem essa possibilidade de aproveitar mais o terreno, né? E realmente, com o preço dos terrenos mais elevado, construir um sobrado é uma boa alternativa para a gente aproveitar esse terreno que a gente pagou caro nele, né? E, inclusive, tem muitos terrenos que eles são mais inclinados, a gente já fez vídeo sobre isso também. Nesses terrenos inclinados, fazer um sobrado é uma boa solução, e os terrenos inclinados eles normalmente têm um preço mais em conta. Aqui em Brasília, pelo menos, os terrenos inclinados, ou muito inclinados, a gente chama de ar, né? Porque tem muitos corretores vendendo ar, mas são terrenos incríveis e com desconto, assim, de 30%, 40% em relação ao terreno do mesmo tamanho, do mesmo condomínio, só que planos, né? Com uma grande vantagem. Eles têm vistas incríveis, e é o caso da Casa Avanzo, que a gente já fez vídeo também. Que, inclusive, é um sobrado invertido, né? Tem a garagem para cima. Vários terrenos inclinados, que a gente já fez projeto, eles têm uma vista linda. Muito melhor do que praticamente todos os terrenos planos. Bom, então, vamos lá. Próximo comentário. Os próximos dois comentários eu vou juntar, porque são mais ou menos a mesma coisa. Um é do Max Parise, que falou Parabéns pelo conteúdo, preciso, funcional e sincero, sem apelar para sensacionalismo. E a segunda, da Camila Lima. Pô, pessoal, valeu. Vídeo único no YouTube sobre o assunto. Os dois comentários são de vídeos que a gente encontra pouco aqui no canal. O primeiro é sobre inteligência artificial, um vídeo que a gente fez. Sobre como que a gente está usando a inteligência artificial aqui no nosso escritório. Sobre o que a gente achou até agora, né? E o segundo vídeo... As experiências que a gente já fez. Sim, o segundo vídeo é sobre como usar um terreno vazio para conseguir ganhar uma renda extra. A gente gosta muito de fazer esse tipo de vídeo. Que, sim, são um pouco fora da caixinha. Não são conteúdos tão técnicos assim. Não é para ser chato. É uma conversa. A gente adora conversar com vocês, falar o que a gente está fazendo. E colocar uma visão mais diferente sobre o assunto. Mais original, mais nossa. Isso. Como a gente atua também quando a gente vai fazer os projetos. São tudo meio fora da caixinha. Bom, vamos lá. E obrigada, pessoal, pelos comentários de vocês. A gente adora quando vocês participam e reconhecem esse nosso trabalho. Basicamente, a gente está aqui pelos comentários e pelas curtidas. Não é nem pelos mil inscritos. Não é nem pelos mil inscritos. É realmente muito legal. Bom, vamos embora. Próximos comentários. E aí, o Ricardo Carvalho pede favor falar sobre paginação de piso. Então, dá para fazer uns três vídeos sobre o assunto. Mas coisas que a gente pode falar da forma que a gente usa, costuma fazer aqui no escritório. Paginação de piso é quase uma arte. Como a gente normalmente costuma fazer, a gente não estabelece exatamente qual vai ser o piso que vai ser instalado. Porque a gente faz um projeto hoje, demora um, dois anos até a compra. Então, ele pode não ter mais. Ele, às vezes, muda um pouquinho. E para a paginação de piso, se o piso tem 68,5 milímetros de largura e o rejunte tem 2 milímetros, isso daí vai fazer toda a diferença. Então, essa precisão que a gente não tem muitas vezes no projeto. Uma coisa importante de se falar é que, independente do tamanho do piso ou o que você vai fazer, a gente se sempre preza pelo início da paginação ficar numa aresta, num canto da sala, perto de uma esquadria, onde todas as peças ali naquele canto serão inteiriças, para a gente poder valorizar o tamanho. Não adianta nada a gente começar com as peças inteiras, onde vai ter um armário, onde vai ter um monte de recorte. Uma bancada. Uma bancada, exato. Tem que ser um ponto ali onde as pessoas vão prestar atenção, geralmente. Isso, isso. Todo o resto da paginação do piso da casa inteira, que normalmente a gente gosta de fazer isso, um piso só para o andar inteiro, dá uma unidade a mais para a casa. Isso daí facilita que não tem muita paginação para o resto do lugar. Todos os outros cômodos seguirão esse início da paginação. E o que mais? Bom, aí a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. A gente começa a entrar nos detalhes. Do tipo de paginação, cuidados que a gente tem que ter com cada tipo de paginação, o que a gente tem que ver em cada um dos tipos de pisos, porque todos eles têm regrinhas para a gente fazer aquela paginação espinha de peixe, de tijolinho, enfim, vários detalhezinhos interessantes para a gente falar. Priscila Amorim, também no vídeo sobre inteligência artificial, eu estava querendo gerar alguma imagem única para pendurar em casa, mas não sei se eles oferecem uma boa resolução. Bom, primeiro, muito obrigado, Pri. Ela é a nossa cliente da Casa Pinos, que está sendo concluída. Agora a gente está preparando uma surpresa especial para vocês. Quem sabe daqui a um ou dois meses saia alguma coisa daí. E sobre o Mid Journey, ele exporta uma imagem em 1024 por 1024, então é uma imagem relativamente pequena. Você pode até pedir para ele expandir, ele vai gerar uma imagem um pouquinho maior que isso, 1400 por 1400. Então não, não dá para imprimir uma foto no quadro muito grande, mas você tem outras possibilidades, como rasterização, que você consegue expandir isso daí para tamanhos bem grandes. Mas sim, você consegue imprimir um quadro em A4, por exemplo, mais ou menos 30 por 30, com isso daí sem grandes prejuízos. A gente está lendo os comentários bons, a gente lê os ruins também, né? Sargento Santana, dormir antes de acabar o vídeo. Bom, a gente fica muito feliz de ter ajudado você com o seu sono, tá bom? se a gente conseguiu te relaxar dessa forma, realmente, muito obrigado e continua voltando aqui sempre que você quiser dormir bem de novo. A gente está aqui para ajudar, então não importa muito a forma, como a gente está ajudando, a gente fica feliz em poder ajudar. Se dormir, excelente. A gente tem um formato aqui no nosso canal que é o vlog de obra, não sei se vocês conhecem, e aí o Gato em Pé comenta. Adoro esses conteúdos, são verdadeiras aulas. Uma pergunta, essas visitas são de gerenciamento de obra ou são visitas aleatórias de acompanhamento acordadas em contrato para ver se a obra está saindo como projeto? Bom, vamos lá. Não são visitas de administração de obra e aqui vale a pena um adendo. A gente tem o mestre de obra, que gerencia a mão de obra, a gente tem o administrador de obra, que administra a obra, e o mestre de obra e a gente faz o acompanhamento desse pessoal todo para saber se eles estão seguindo o projeto, tirar algumas dúvidas do projeto na obra, às vezes surgem algumas questões que a gente precisa resolver em loco, então a gente está lá para resolver isso. Então, sim, é um pacote de serviço a mais que a gente faz para os nossos clientes para a gente ter certeza que aquele projeto que a gente investiu, a gente, eu, a Vanessa, o nosso estagiário, os clientes, todo mundo investe muito tempo nisso. Então, a gente faz questão que o projeto seja executado da melhor forma possível. E o processo do acompanhamento de obra ajuda demais, porque a gente tem contato com todas as alturas da hierarquia de uma obra. Então, a gente está ali trabalhando junto com o fornecedor de esquadrias com um contrato super macro até com o pedreiro para mostrar para ele qual vai ser exatamente a altura do nicho. Às vezes, eles têm alguma dúvida com o projeto, então a gente está lá para responder. Então, isso é realmente muito legal, uma das ferramentas que a gente encontrou mais preciosas para a gente conseguir precisão na obra. Esse contato é importante nesse sentido de dar orientações, de responder dúvidas. Então, a gente não está na obra só para poder ver se está saindo do jeito que está no projeto. A gente está lá de uma forma mais ativa. Isso. E, normalmente, a gente faz uma vez a cada semana, uma vez a cada duas semanas, com um pacote mensal de acompanhamento. Tipo, Netflix. Ah, uma assinatura. Uma assinatura. Bom, e aí, próximo comentário da Ileca. Não sei como se fala, mas é por aí. Bom dia. Tem balcão de 84 centímetros e gostaria de colocar uma bancada de granito. Qual a altura ideal dessa bancada para os balcões? Bom, se ela está falando de balcão, se o balcão for alto para banquetas altas, entre 100 e 120 centímetros, que é bem alto, né? Mas se for uma bancada mais baixa, um balcão mais baixo, ela pode fazer com 90 centímetros que já está ótimo. E aí, ela coloca banquetas mais baixas. E o nosso vídeo sobre medidas de cozinha é um dos mais vistos aqui no nosso canal. Só para complementar, os balcões de 120 centímetros, por exemplo, são aqueles balcões de bar, onde você pode apoiar em pé ou com aquelas banquetas realmente altas. Aquelas banquetas que você sentar em pé do lado dela, ela bate na sua cintura. A gente nunca fez um balcão num projeto de casa, né? Fizemos sim, do Charme. Do Charme é assim, um balcão de 120 centímetros. É um negócio assim, é altinho. E já o balcão de 90 é a altura padrão de bancada de cozinha. Vantagens e desvantagens, tá? O bancado de 90 você tem todas as bancadas na mesma altura, então você ganha uma linearidade bacana na cozinha, fica esteticamente legal. Já os balcões de 120 tornam o ambiente um pouco mais espojado, né? Pra receber os amigos. Fica todo mundo ali no alto. É, fica todo mundo ali no alto. Quem tá cozinhando, quem tá em pé, quem tá sentado, fica bem democrático. Ela agrada a todo mundo. Então, vamos lá. Próximo comentário. Esse comentário é do Anderson Santana. Eita, vídeo muito bom. Muito obrigado. Uma dúvida. Qual a profundidade ideal pra pôr o cooktop sem passar raiva? Em que sentido você tava... Não, mas a gente entendeu depois, né? Ele comentou embaixo depois que a bancada dele é de 55, então super estreita mesmo. Não tem uma profundidade ideal, né? A bancada dele. Uma profundidade boa, quando a gente fala em bancada de fogão, ela é de 60 centímetros. Além disso daí, você tem que levar em consideração que uma bancada pra fogão de 60 é legal, mas uma bancada pra pia de 60 às vezes pode ficar um pouquinho apertado se você quiser aquelas cubas realmente grandes, né? E outro ponto importante, se a sua bancada também for muito longa, 90 centímetros, por exemplo, se ela for colado na parede, claro, pra ilhas não tem limite. Muito profunda. Muito profunda, exato. Muito profunda. Você também vai poder passar raiva com elas pra poder limpar, acessar as coisas que estão lá atrás. Inclusive, é um dos maiores problemas com calha úmida, né? Porque às vezes você quer colocar cuba e depois a calha e o fogão tá do lado e você fica com aquela bancada monstruosa, difícil de limpar e acessar lá. E aí eu esqueci de comentar aqui quando eu comecei a responder por que o Anderson passa raiva com a profundidade da bancada dele sendo mais curta. Por mais que caiba o cooktop, ele não tem muita área pros cabos da panela, então fica ali tudo meio apertado na hora que ele vai cozinhar. É interessante que essas medidas, por menores que sejam, elas fazem muita diferença quando a gente tá falando em cozinha. E uma última dica, compre um cooktop bom ou evita aqueles cooktops de 300 reais porque é dor de cabeça. A gente queria agradecer o comentário da Rose Ribeiro que a gente achou muito fofinho. Vim do canal da Rosana Radic, eu não conhecia vocês, gostei muito e vocês são muito lindinhos. Obrigada mesmo pelo seu comentário e um beijo. Uma dúvida aqui da Melissa Lima no nosso vídeo sobre estilo de decoração. Fiquei curiosa com o estilo nórdico. Acho lindo, mas fico com medo de deixar o ambiente muito empoeirado, cheio de tecido, com cara de apartamento de solteiro, de mostra de decoração. Adoraria ter um equilíbrio e aconchego sem perder a elegância do estilo escandinavo. Bom, vamos lá. A gente não precisa trabalhar com uma cópia fiel do estilo escandinavo, mesmo porque a gente tem que lembrar o seguinte, ele foi criado para ambientes em países extremamente frios, então essas peles que eles usam são muito importantes naqueles lugares que ficam quase todo fechado, as janelas são pequenas, até a quantidade de poeiras que eles têm é menor, né? Não é só estético. Para ir em país de primeiro mundo, não tem poeira. Nas imagens não tem. Nas imagens não tem poeira. No Pinterest não tem poeira. Não, no Pinterest não tem poeira. Então, a gente pode substituir isso por outras coisas, com certeza, por tecidos sem pelos, pode diminuir a quantidade de tecidos, mantendo aquela paleta de materiais mais limpos, mais claros, com as madeiras para dar um aconchego, mais frio, né? A gente tem que adaptar. A gente está falando de uma casa num país tropical comparado com casas ou apartamentos no norte europeu, sabe? É completamente diferente. E cabe a nós. E... Lidando com essas questões, né? Isso, lidando. E adaptando. Isso. A gente respondeu aqui uma série de comentários de vocês, tirou algumas dúvidas e agora a gente queria que vocês tirassem uma dúvida nossa. Lemuel Moraes. É o último comentário, tá, gente? Amei. Vocês têm uma voz tão tranquila e a gente queria saber se vocês gostam do nosso estilo de falar aqui nos vídeos, se vocês gostam de vídeos mais espalhafatosos. Ou vídeos mais tranquilos, tipo ASMR. É, a gente queria saber de vocês aí do que vocês mais gostam. A gente gosta de fazer todo tipo de vídeo, né? De vlog na obra até... De jeito mais agitado, né? É, até recitando poemas. Então, acho que a gente tem conteúdo pra todo tipo de gosto. Mas a gente queria realmente saber o que vocês acham. A gente tava negociando aqui um número e a gente chegou a 1.437. Então, quando a gente alcançar 1.437 inscritos aqui no canal, a gente vai fazer outro vídeo desse. O que vocês acham? E eu espero que com um lugar com um pouco menos de sol e sem cachorro. Mas, vamos lá. Foi muito legal isso daqui, domingo de Páscoa. Ô, sexta... Sábado. Sábado de Páscoa. Isso, isso aí. Autônomo no sábado, dia de semana. É, não interessa. Então... Se você chegou até aqui, esqueceu de deixar o seu like, deixe o seu like e se inscreve aqui no nosso canal que toda semana a gente tem um vídeo novo. Então, é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigado.